Olá pessoal, neste momento nós estamos aqui em Las Vegas, podem ver onde é que nós estamos num sítio maravilhoso, estamos no nosso hotel, estamos cá desde segunda-feira a desfrutar de dias incríveis, andámos um bocadinho nas compras, não é? É, só um bocadinho, só um bocadinho, mas hoje estávamos tão cansadas que hoje dissemos, não, hoje vamos ficar na piscina aqui a relaxar porque estamos num hotel maravilhoso e ainda não tivemos vindo aqui à piscina e estamos muito bem acompanhadas, vejam quem está aqui connosco, vejam. Nós estamos dentro da piscina para esconder a barriga, nós somos os empregados do vosso hotel, estamos todos lá mesmo, está bem centrado, só estamos a mostrar o parro, mas estamos já, está a ver segunda-feira, portanto estamos aqui há, este é o terceiro dia já que estamos aqui, não é? É o quarto dia, 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 exatamente, hoje começa o evento ao final do dia, vai ser um evento incrível, muitas coisas novas estão a acontecer, aliás, nós, isto é uma constante, coisas novas sempre a acontecer, porque nós nunca estamos satisfeitos com o que temos e queremos sempre melhorar, 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 e essa mensagem não só é dentro dos leis e milionários, nós todos os dias procuramos fazer mais e melhor, uma própria empaura, não é, Mário? É pá, eu penso que sim, estou... Pensas ou tens a saber? Não, penso que sim, penso que estás bem, penso que estás bem, estás bem no que disseste. Olha, tem sido, tem sido extremamente divertido, acima de tudo, no meu caso pessoal, era um sonho que eu tinha, vir a Largo Vegas, e conhecer, portanto, os casinos, os casinos, e a cidade, e tudo, e ontem foi uma noite fantástica, portámos de, entrámos para em sete ou oito hotéis, sete ou oito cozinhos diferentes, foi, não estás a pôr o Helder dentro da imagem, é pá, não estou, para a próxima trazer-nos um câmera-dado como deve ser, para fazer os vídeos, mas tem sido fantástico, e hoje, pronto, vai começar realmente o evento da Empower, e espero que realmente seja, que todos os eventos dão sempre um salto maior que um que o outro, e eu acredito que este vai esperar o outro. Para mim, para mim também está a ser transformador e está a ser principalmente gratificante, porque é o primeiro evento que eu venho internacional, vem Paulo, e é a primeira vez que venho aos Estados Unidos, é o nosso batismo, e para mim estou um bocado curioso para receber, já temos o nosso evento virtual, o Lifehack Street, que é espetacular, e quero sentir aqui a energia que é estar num evento internacional. A cidade, também é um sonho para mim, é dar um sonho para mim vir a Las Vegas, e pronto, está concretizado, e aí estou aqui com pessoas fantásticas, que são meus amigos. Gostaste pelo Street? Gostei, adorei. Street tem esse nome, mas não, pronto... Eu já conhecia... Tem lá alguns sitios, mas pronto... Eu já conhecia Las Vegas, Las Vegas do Bibatejo, que é a cidade do Cartaz, em Portugal. Agora, esta Las Vegas, Las Vegas eu conheci. Pessoal do Cartaz, aqui é que é Las Vegas. Já, um que fica Las Vegas fica no Facebook. Isso é que é mal, isso é que é mal. Então, tchau!